Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e no final do episódio passado entrou o tal do Bennett aqui, né? Na colônia. É... deixa eu dar um nome pra ele. Bem no finalzinho ele entrou, bem na hora que eu ia finalizar ele. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver quem vai entrar. Deixa eu ver quem foi o último aqui a comentar. Foi o... Matavai58. Vou colocar o nome aqui no perfil. Renomear. Matavai58. Eita, 53, não. 58. Você é bem-vindo, Matavai. Você é um construtor que atira bem. Tá, já que você tá como... Caça ele. Vou colocar ele aqui no 1 na caça, já que ele atira bem. Médico. Beleza, beleza. 2 aqui. Domesticar nada. Cozinha nada. E construção 1 também. Vai ajudar na construção e na caça. Tô com 320 de comida. O Jackson tá pesquisando. Juliana tá finalizando ali as construções. O Matavai está ajudando ela, mas eu quero ver se ele é bom de caça mesmo. Deixa esse monte de múfalo aí. Se der um... uma vingança... Vai dar muito ruim se der uma vingança. Tem quantos aqui? 2% com 3? Tá. Vamos arriscar aqui. Arriscar essa caça aqui. Vamos ver o que ele consegue fazer com essa pistola aí. Acelerar aqui. Ele vai pela ponte ainda aqui, né? Festa rolando. Ele vai pro saco, hein? 9 horas pra morrer. Ok. Hum, como eu ponho água aqui dentro? Deixa eu ver se eu pegar um colono... Vou clicar com o direito. Priorizar. Certo, então linkar com essa cam... Aí, boa. E esse balde aqui agora é do Jackson. Certo, muito bom. E ele foi caçar? Pior que foi, mano. Meteu bala nos bichos. Fiz um quarto pra ele. Vixe, dormiu no chão mesmo. Nem aí. Vamos aumentar aqui. Aqui. Produzi muita comida pra esses caras, hein? Minera aqui. Minera aqui. Lennon tá metendo bronca na construção. O Murilo tá plantando. O Lennon já já vai vir ajudar pra plantar também. País de cura. Aumentar isso aqui. Ok. Não vou mexer com isso agora. Nem como. Comida, ok. Ok. O quarto dele tá um pouco separado, né? Pesquisa tá rolando. Isso é bom. Local pra dormir. Higiene. Pau de lavagem. E uma latrina. Essa latrina aqui. Ah, conta sim, ó. Banheiro privado. Se eu linkar aqui, ó. Já vai pegar aquela cama aqui desse quarto adjacente. Olha que interessante. O cara que fez o mod foi inteligente. O cara... Mandou bem exaço. Ok. Temos carne. Temos carne seca. Temos comida. Isso é bom. Se tem comida, tem progresso. Vamos acelerar mais. 40 graus. Peraí, 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 peraí. 40 graus é embaçado, hein, mano? Muito quente. É que eles não estão reclamando de calor, não? A Juliana... Temperatura máxima confortável, 35.9. Estranho. É que eles não estão reclamando de calor? Dormiu no calor, tá? Mas... Eles não estão pegando insolação mesmo. Aí, dois construindo é rapidão. Vou voltar a colocar trabalho básico. Um pra todo mundo. E aqui eu vou linkar já. Aqui. E aqui. Tá linkado. Beleza. Bom, não sei o quarto com duas pessoas. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu poderia colocar uma latrina só. É, tem que melhorar esse quarto aqui. Medíocre. Tinha 1.200 de madeira. Já estou com 400 e pouco. E o quarto dele está horrível. Ah, é verdade. Eu também tenho aqui... Melhorar os banheiros. E, rapaz. Ih, rapaz. O quarto dele... Não vai dar pra fazer, não. O quarto dele tem que alisar o chão. Aqui é dente de leão. Plantar a dente de leão. Plantar a dente de leão. E... Plantar... Dente de leão. E esse aqui exclui. Bom, estou garantido já na parte de segurança. Bora focar na pesquisa. É o Jackson, o pesquisador? É. Beleza. Boa assim que tem comida. Tá horrível porque tem sangue no chão, né? Hum, o que que eles não estão vindo colocar água no balde? E nem trocar o balde de lugar. Muita coisa pra construir, né? A Juliana tá... Muito atarefada. Acelerar. Deixa eu ver. Eu preciso focar. Focar na pesquisa. Eu tô plantando algodão. Importante. Tô entrando no quarto do cara ali, enchendo o saco dele. Pedra essa. Transporta. Vou botar aqui pra... Detonar isso aqui. E depois remover o piso. E ela foi. Ajuda na minha comida, hein? Área revelada. Vou remover o chão. Beleza. Velocidade? A cabra é bom, hein? Eu gostei. Apodreceu a carne. Opa! Grupo Caçador de Humanos. Aquela pausa... Ah, você tá zoando... Eita! Pode também... Pode também... Zoar desse jeito, né, mano? Só que é tartaruga. Tartaruga, vocês estão ligados que... É um bicho perigoso, né? Tá, vou pegar um cara só. O Matavaz. Deixa ele comer. Chama elas pra cá. Cadê elas? Aqui, Matavaz. Aê! Vamos lá. Por que que você não tá atacando? Maluco, é, mano? É a armadura dessa desgraça? Ah, na porta não atira. Eu não acredito que essa tartaruga chegou até. Vai, mano. Aê! Comida. O que esse cara tá fazendo aqui? Azul Zogo. Perfil. Seja de sangue, misandrista. Eita! Soltando fogos aqui. Beleza, cuida do cara aí, mano. Ah, as latrinas estão prontas. Vamos ver como é que eu faço agora com isso aqui. Linkou. Hum, linkou com a cama errada. Aí. Ah! E essa aqui? Tá certo. Tá certo. Aí, ó. Que beleza. Tá certo, beleza. Depois a gente vai entrar na parte do encanamento, hein? Acabou a minha madeira. Entendi. Cortar árvores. Hum, eu pus pra queimar corpos, mas não queimaram não. Eita, onda de calor, mano. Vem na hora que eu coloquei pra... Rodador e agricultor. Bom, eu preciso construir os... Refrijador passivo. Não vai ter jeito. Como eu não tenho... Nada de temperatura pra passar o calor de um lado pro outro, eu vou ter que colocar um em cada quarto, hein? Um aqui, um aqui e um aqui. Vou ter que fazer isso. E vejo na obrigação moral. Matavares recuperou. Então vai lá, mano. Ó, lavou. Você viu? Foi no banheiro. Depois ele lavou a mão. Ah, então isso aqui eu deveria pôr aqui dentro do banheiro, né? Calma, de psíquico. Isso é bom. É, o podador não tá podando. Pô, dá, mano. Tô precisando de madeira. Aí, boa. Pesquisa tá indo, hein? De vento em polpa. Cantaria já vai... Já vai cantar. Isso que piada horrível. Hum, esse calor aí, mano. Tem que dar uma focada aqui, né? Vou dar mais. Vou dar mais que vai faltar madeira. Calor. 57 graus. Ai, da bexiga. Não, mano. Esse calor sai daí, velho. Vocês estão se pegando nesse calor. Juliana, minha filha. Prioriza, prioriza, prioriza. Por favor, prioriza. Prioriza, mano. Vai dormir, não. Mas tá feio. Bom, aqui já vai melhorar. Vai dar muito ruim. A insolação já deve tá pegando, já. Leve. Juliana, minha filha. Constrói. Faz o próprio quarto aí, pô. Você tem que fazer primeiro que você é mais importante. Cápsula de carga. O que é isso? Lã de alpaca. Muito bom. Pro inverno. Nossa. As carnificina que eu fiz aqui. Hum, cadê os múfalos? Foram embora. Verão. Estamos chegando no outono, hein? Metade do verão já. A comida tá de boa. Conseguindo manter com carne seca aí, tranquila. Caramba, o negócio desce pra 17 graus mesmo. O refrigerador passivo. É o bichão mesmo. Aí, pô. Cantaria terminada. Pera aí. Bora. Vamos pra mobília complexa. Aqui a gente tem que melhorar as condições aqui, né? E a cantaria. A gente tem que fazer. Eles estão usando o banheiro, mas não estão lavando a mão. Primeira opção solar, não tem eletricidade, viu? Os anos 51, a carne seca. E eu deixei os animais dentro de casa, né? Libera os caras aí. Risco de colapso leve. Vamos ver se ele... Ele alisa a superfície. Vamos ver. A onda de calor tá rolando ainda. Bom, o corredor da morte tá garantido. Tá reclamando de alguma coisa, né? Participou de uma festa. Interior espaçoso. Você comeu sem mesa? Por que você comeu sem mesa? E tem uma mesa gigante ali pra vocês comerem. Bom, é que depois que não tiver mais nada pra construir, a Juliana fica livre. Fazer outras coisas aí. Melhor o humor aí do cara aí, mano. Olha o bicho dormindo em cima da minha cama. Hum... Nota mais. Criar... Pachina. Fabricação. No caso aqui é o Lennon. Ok, o botador tá bom. Meteorito de... Ardose. Tentando lavar a mão em outro lugar, né? Isso aqui tem como definir dono. Tá linkado já os dois. Linkado. Tudo linkado. É que da hora. Linkado e linkado. Retalizando o piso, né? Retalizando o piso é um troço meio demorado. Não tem como plantar dentro do quarto dele, mas pelo menos o humor já dá uma melhorada. Mida subindo. Devagar e sempre. Bastante pele azul. Pele azul não é lã de múfalo. Que fique bem claro. Raiz de cura já vai sair, já, hein? Tá crescendo rápido. Eu acho que eu deveria plantar mais algodão. Tem qual é o domesticado? O rato? É um rato, mano. Pegar uma leptospirose. Lúpulo, psicoide... Não, pô. Não é pra plantar isso aí, não, mano. Que você tá plantando. Cadê? Algodão. Plantou quase tudo. Mas estão fazendo rapidinho ali o chão, ó. Ligeiramente impressionante o quarto da Juliana e do Nathan. Um ponto pra cada hemerocális. Fechar uma alisada, hein? Olha que chique. Beleza. Muito bom. Então eles continuam aqui. Tumbos raros. Não vai dar pra pegar. E a gente continua no próximo episódio. Valeu. E... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.